Patriarcas e Profetas Capítulo 57 A Arca Tomada Pelos Filisteus Outra advertência deveria ser dada à casa de Eli. Deus não podia comunicar-se com o sumo sacerdote e seus filhos. Os pecados deles, com a densa nuvem, haviam excluído a presença de seu Espírito Santo. Mas, em meio do mal, o menino Samuel permanecia fiel ao céu e dar a mensagem de condenação à casa de Eli foi sua missão, como profeta do Altíssimo que era. A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado em seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a Arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. Supondo ser a voz de Eli, o menino foi apressadamente para junto do leito do sacerdote, dizendo, Eis-me aqui, porque tu me chamaste. A resposta foi, Não te chamei eu, filho meu. Torna-a deitar-te. Três vezes, Samuel foi chamado, e três vezes, respondeu de modo semelhante. Então Eli se convenceu de que o misterioso chamado era a voz de Deus. O Senhor preterira o seu servo escolhido, o homem de cabelos brancos, para comunicar-se com uma criança. Isto em si mesmo era uma repreensão amarga, porém merecida, a Eli e sua casa. Nenhum sentimento de inveja ou suspeita despertou-se no coração de Eli. Recomendou a Samuel que respondesse, se de novo fosse chamado, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas uma vez foi ouvida a voz, e o menino respondeu, Fala, porque o teu servo ouve. Tão aterrado ficou com o pensamento de que o grande Deus lhe falaria, que não pôs de lembrar-se das palavras exatas que Eli mandou dizer. E disse o Senhor a Samuel, Eis que aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo mundo, o que ouvir, lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei, e acabá-lo-ei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca jamais será espiada, a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Antes de receber de Deus esta mensagem, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Isto é, ele não estava familiarizado com tais manifestações diretas da presença de Deus, conforme eram concedidas aos profetas. Foi o propósito do Senhor revelar-se de uma maneira inesperada, para que Eli viesse a ouvir a tal respeito por meio da surpresa e indignação do jovem. Samuel ficou cheio de temor e espanto, ante o pensamento de ter-lhe sido confiada uma mensagem tão terrível. Pela manhã, se dirigiu aos seus deveres como de costume, mas com um grande peso em seu coração juvenil. O Senhor não havia mandado revelar a terrível denúncia, donde o permanecer ele em silêncio, evitando tanto quanto possível a presença de Eli. Tremia, receoso de que alguma pergunta o compelisse a declarar os juízos divinos contra aquele a quem amava e reverenciava. Eli estava certo de que a mensagem predizia alguma grande calamidade a ele e sua casa. chamou Samuel e ordenou-lhe que relatasse fielmente o que o Senhor revelara. O jovem obedeceu e o idoso homem prostrou-se em humilde submissão à pavorosa sentença. O Senhor é, disse ele, faça o que bem parecer aos seus olhos. Todavia, Eli não manifestou os frutos do verdadeiro arrependimento. Confessou sua falta, mas deixou de renunciar ao pecado. Ano após ano, o Senhor retardava os seus ameaçados juízos. Muito se poderia ter feito naqueles anos para remir as faltas do passado. Mas o idoso sacerdote não adotou medidas eficazes para corrigir os males que estavam a poluir o santuário do Senhor, elevando em Israel milhares à ruína. A paciência de Deus deu lugar a que Ofini e Finéas endurecessem o coração e se tornassem ainda mais audazes na transgressão. As mensagens de advertência, reprovação à sua casa, foram por Eli dadas a conhecer a nação toda. Por este meio, ele esperava, até certo ponto, contrariar a má influência de sua passada negligência. Mas as advertências foram desatendidas pelo povo, assim como haviam sido pelos sacerdotes. O povo das nações circunvinzinhas, a qual não ignorava as iniquidades abertamente praticadas em Israel, tornou-se ainda mais audaz em sua idolatria e crime. Não experimentavam a intuição de culpa pelos seus pecados, como o teriam feito caso houvessem os israelitas preservado a sua integridade. Aproximava-se, porém, o dia da retribuição. A autoridade de Deus havia sido posta de lado e seu culto negligenciado e desprezado. E tornou-se necessário intervir ele para que se mantivesse a honra de seu nome. E Israel saiu ao encontro, a peleja, aos filisteus e se acamparam junto a Ebenezer e os filisteus se acamparam junto a Afec. Esta expedição foi empreendida pelos israelitas sem o conselho do Senhor, sem o concurso de sumo sacerdote ou profeta. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus porque feriram na batalha no campo uns quatro mil homens. Voltando para o acampamento, a força fragmentada e desalentada disseram os anciãos de Israel, Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? A nação estava madura para os juízos de Deus e, no entanto, não viam que seus próprios pecados haviam sido a causa daquele terrível revés. Tragamos de Silo a arca do conserto do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos. O Senhor não dera ordem ou permissão para que a arca fosse ao exército. Contudo, os israelitas estavam confiantes em que deles seria a vitória e proferiram uma grande aclamação quando ela foi pelos filhos de Eli levada ao arraial. Os filisteus consideravam a arca como o Deus de Israel. Todas as grandes obras que Jeová fizera em prol do seu povo eram por eles atribuídas ao poder da mesma. Ao ouvirem as aclamações de júbilo pela sua aproximação, disseram Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam Deus veio ao arraial e diziam mais Ai de nós que tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Os filisteus deram um escarniçado assalto de que resultou a derrota de Israel com grande morticínio. Trinta mil homens jaziam mortos em campo e a arca de Deus foi tomada, tendo os dois filhos de Eli tombado enquanto combatiam para defendê-la. Deixou-se assim novamente nas páginas da história um testemunho para todos os séculos futuros de que a iniquidade do povo professo de Deus não ficará impune. Quanto maior for o conhecimento da vontade de Deus, tanto maior o pecado daqueles que a desatendem. A mais espantosa calamidade que poderia ocorrer recaíra a Israel. A arca de Deus fora apreendida e estava em poder do inimigo. A glória havia verdadeiramente se afastado de Israel quando o símbolo da presença e poder contínuos de Jeová foi removido do meio deles. Com aquele escrínio sagrado associavam-se as mais maravilhosas revelações da verdade e poder de Deus. em tempos anteriores vitórias miraculosas haviam sido conseguidas quando quer que o mesmo aparecia. Faziam-lhe sombras as asas dos querubins de ouro e a glória indescritível do Shekinah símbolo visível do Altíssimo Deus repousara sobre ela no lugar santíssimo. Mas agora não trouxera vitória alguma não se mostrara ser uma defesa nesta ocasião e havia pranto por todo Israel. Não se haviam compenetrado de que sua fé era simplesmente uma fé nominal e perderam o poder da mesma para prevalecerem com Deus. A lei de Deus contida na arca era também um símbolo de sua presença mas haviam lançado desprezo aos mandamentos desdenharam suas reivindicações e contristaram o espírito do Senhor de modo que se retirou do meio deles. Quando o povo obedecia aos santos preceitos o Senhor estava com eles para agir em prol deles em seu poder infinito. Mas quando olhavam para a arca e não a puseram em relação com Deus e tampouco honraram sua vontade revelada pela obediência a sua lei serviu-lhes ela de pouco mais que uma caixa comum. Olhavam para a arca como as nações idólatras olhavam para os seus deuses como se ela possuísse em si os elementos de poder e salvação. Transgrediam a lei que nela se continha pois o seu mesmo culto à arca determinou a formalidade a hipocrisia e a idolatria. Seu pecado o separara de Deus e ele não lhes poderia dar a vitória antes que se arrependessem e abandonassem sua iniquidade. Não bastava que a arca e o santuário estivessem no meio de Israel. Não bastava que os sacerdotes oferecessem sacrifícios e que o povo fosse chamado filhos de Deus. O Senhor não toma em consideração o pedido daqueles que acariciam a iniquidade no coração. Está escrito que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Provérbios capítulo 28 verso 9 Quando o exército saiu para a batalha Eli, cego e velho havia ficado em Silo. Foi com inquietadores pressentimentos que ele aguardou o resultado do conflito. Porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Tomando o lugar fora da porta do tabernáculo assentava-se todos os dias ao lado do caminho esperando ansiosamente a chegada de um mensageiro do campo de batalha. Finalmente um benjaminita do exército com os vestidos rotos e com terra sobre a cabeça veio correndo pela subida que dava para a cidade. Passando cuidadosamente pelo ancião ao lado do caminho arremessou-se a cidade e referiu as multidões ansiosas às notícias da derrota e das perdas. O ruído de choro e lamentação chegou àquele que ao lado do tabernáculo vigiava. O mensageiro foi-lhe trazido e o homem disse a Eli Israel fugiu de diante dos filisteus grande destroço entre o povo demais disto também teus dois filhos Ofini e Finéas morreram. Eli pôde suportar tudo isto por terrível que fosse pois ele o esperava mas quando o mensageiro acrescentou a arca de Deus é tomada uma expressão de indizível angústia lhe passou pelo semblante o pensamento de que seu pecado de tal maneira desonrar a Deus e fizera com que ele retirasse sua presença de Israel era mais do que podia suportar deixaram-nos suas forças ele caiu e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. A mulher de Finéas apesar da impiedade de seu marido temia o Senhor a morte de seu sogro e de seu esposo e acima de tudo a terrível notícia de que a arca de Deus fora tomada causaram-lhe a morte. Compenetrou-se de que a última esperança de Israel havia desaparecido e deu à criança nascida nesta hora de adversidade o nome de Icabode ou Inglório dizendo chorosa com sua respiração moribunda as palavras foi-se a glória de Israel porquanto a arca de Deus foi levada presa. Mas o Senhor não havia rejeitado seu povo inteiramente tampouco toleraria por muito tempo a exultação dos gentios usar os filisteus como instrumentos para punir Israel e empregou a arca para castigar os filisteus nos tempos passados a presença divina a acompanhara a fim de ser ela a força e glória de seu povo obediente aquela presença invisível ainda a acompanharia para levar o terror e a destruição aos transgressores de sua santa lei o Senhor muitas vezes emprega seus piores inimigos para punir a infidelidade de seu povo professo os ímpios podem triunfar por algum tempo vendo Israel sofrer o castigo mas virá o tempo em que eles também deverão confrontar-se com a sentença de um Deus santo que odeia o pecado onde quer que a iniquidade seja acalentada seguir-se-ão rápidos e infalíveis os juízos de Deus os filisteus levaram a arca triunfalmente para Asdode uma de suas cinco cidades principais e a colocaram na casa de seu Deus Dagon pensaram que o poder que até ali havia acompanhado a arca seria deles e que este unindo com o poder de Dagon torná-los ia invencíveis mas ao entrar no templo no dia seguinte viram um quadro que os encheu de consternação Dagon tinha caído sobre o seu rosto em terra diante da arca de Jeová os sacerdotes reverentemente ergueram o ídolo e o repuseram em seu lugar mas na manhã seguinte encontraram-no mutilado de maneira singular jazendo de novo sobre a terra diante da arca a parte superior deste ídolo era semelhante a de um homem e a inferior tinha semelhança de peixe todas as partes que se assemelhavam à forma humana tinham sido agora separadas e apenas permanecia o corpo de peixe sacerdotes e povo ficaram tomados de terror consideraram este misterioso acontecimento como um mau agouro presagiando destruição para eles e seus ídolos diante do deus dos hebreus mudaram então a arca de seu templo e a colocaram em um edifício à parte os habitantes de Asdode foram feridos de uma moléstia aflitiva e fatal lembrando-se das pragas que foram infligidas ao Egito pelo deus de Israel o povo atribuiu suas aflições à presença da arca entre eles foi resolvido transportá-la a Gat mas a praga seguiu de perto a sua mudança e os homens daquela cidade a enviaram para Ekron ali o povo a recebeu aterrorizado exclamando transportaram para mim a arca do deus de Israel para me matarem a mim e ao meu povo volveram aos seus deuses em busca de proteção como o povo de Gat e Asdode haviam feito porém a obra do destruidor continuou até que em sua angústia o clamor da cidade subia até o céu receando conservar por mais tempo a arca entre as casas dos homens o povo em seguida colocou-a em pleno campo seguiu-se então uma praga de ratos que infestou a terra destruindo os produtos do solo tanto nos celeiros como no campo completa destruição pela moléstia e pela fome ameaçava agora a nação durante sete meses a arca permaneceu na filistia e durante este tempo os israelitas não fizeram esforços para a recuperarem mas estavam agora os filisteus tão ansiosos para se livrarem de sua presença como haviam estado para a obterem em vez de ser uma fonte de força para eles foi um grande peso e grave maldição contudo não sabiam o que fazer pois onde quer que ela ia seguiam-se os juízos de Deus o povo chamou os príncipes da nação juntamente com os sacerdotes e adivinhos e ansiosamente indagou que faremos nós da arca do senhor fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar foram aconselhados a devolvê-la com uma valiosa oferta para expiação da culpa então disseram os sacerdotes sereis curados e se vos fará saber porque a sua mão se não tira de vós para desviar ou remover uma praga era antigamente costume entre os gentios fazer-se uma imagem de ouro prata ou outro material daquilo que causava destruição ou do objeto ou parte do corpo especialmente atacada isto era colocado sobre alguma coluna ou em algum ponto bem visível e supunha-se ser uma proteção eficaz contra os males assim representados costume semelhante ainda existe entre alguns povos gentílicos quando uma pessoa que sofre de moléstia vai ao templo de seu ídolo em busca de cura leva consigo uma figura da parte atacada que apresenta como oferta ao seu Deus foi de acordo com esta superstição dominante que os principais dos filisteus recomendaram ao povo fazer representações das pragas pelas quais tinham sido afligidos cinco hemorroidas de ouro e cinco ratos de ouro segundo o número dos príncipes dos filisteus por quanto disseram eles a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes aqueles magos reconheciam que um poder misterioso acompanhava a arca podereste que eles não tinham sabedoria para enfrentar contudo não aconselhavam o povo a desviar-se de sua idolatria para servirem ao senhor odiavam ainda ao deus de israel embora compelidos pelos juízos esmagadores a submeter-se a sua autoridade assim os pecadores podem convencer-se pelo juízo de deus de que é baldado contender contra ele podem ser obrigados a sujeitar-se ao seu poder enquanto no coração se rebelam contra o seu domínio tal submissão não pode salvar o pecador o coração deve render-se a deus deve ser subjugado pela graça divina antes que o arrependimento do homem possa ser aceito quão grande é a longanimidade de deus para com os ímpios os filisteus idólatras e o relapso israel haviam semelhantemente gozados dos dons de sua providência dez milhares de mercês sem que fossem notadas estiveram a cair silenciosamente no caminho de homens ingratos e rebeldes cada bênção lhes falava do doador mas eles eram indiferentes ao seu amor a paciência de deus era muito grande para com os filhos dos homens mas quando persistiam contumazmente em sua impenitência ele removia dele sua mão protetora recusaram-se a escutar a voz de deus nas obras criadas e nas advertências conselhos e reprovações de sua palavra e assim ele foi obrigado a falar-lhes por meio de juízos alguns houve entre os filisteus que estavam pronto ao pôr-se a volta da arca a sua própria terra tal reconhecimento do poder do deus de israel seria humilhante ao governo da filistia mas os sacerdotes e os adivinhadores aconselharam o povo a não imitar a teimosia de faraó e dos egípcios e assim trazer sobre si ainda maiores aflições propuseram então um plano que ganhou o assentimento de todos e imediatamente foi posto em execução a arca juntamente com a oferta feita de ouro para a expiação da culpa foi posta em um carro novo prevenindo assim todo o perigo de contaminação a este carro foram ligadas duas vacas sobre cujo pescoço nunca havia sido posto jogo seus bezerros foram presos em casa e as vacas foram deixadas livres para irem onde quisessem se a arca fosse assim devolvida aos israelitas pelo caminho de Bet-Semes a cidade mais próxima dos levitas os filisteus aceitariam isto como prova de que o deus de israel lhes fizera aquele grande mal e se não disseram eles saberemos que não nos tocou a sua mão e que isto nos sucedeu por acaso sendo deixadas a vontade as vacas afastaram-se de seus bezerros e mugindo enquanto iam tomaram a estrada direta para Bet-Semes sem serem guiados por mão humana os pacientes animais se conservaram a caminho a presença divina acompanhou a arca e ela passou em segurança exatamente para o lugar designado era então o tempo da ceifa do trigo e os homens de Bet-Semes estavam a fazer a colheita no vale e levantando seus olhos viram a arca e vendo-a se alegraram e o carro veio ao campo de Josué o Bet-Semita e parou ali e ali estava uma grande pedra e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto os príncipes dos filisteus que haviam acompanhado a arca até o termo de Bet-Semes e foram testemunha da recepção a mesma voltaram então a Ekron a praga cessou e eles ficaram convencidos de que suas calamidades foram um juízo do Deus de Israel os homens de Bet-Semes rapidamente espalharam a notícia de que a arca estava em seu poder e o território do povo circunvizinho reuniu-se para festejar a sua volta a arca fora posta sobre a pedra que a princípio servira de altar e diante dela sacrifícios adicionais foram oferecidos ao Senhor houvessem os adoradores se arrependido de seus pecados e a benção de Deus os teria acompanhado mas não estavam a obedecer fielmente a sua lei e ao mesmo tempo em que se regozijavam com a volta da arca como um precursor do bem não tinham uma intuição verdadeira de sua santidade em vez de prepararem um local conveniente para sua recepção permitiram que ela ficasse no campo da ceifa como continuassem a olhar para o receptáculo sagrado e falar acerca da maneira maravilhosa porque havia sido recuperado começaram a conjeturar sobre onde jazia o seu poder peculiar finalmente vencidos pela curiosidade removeram a cobertura e arriscaram-se a abri-la todo Israel havia sido ensinado a olhar para a arca com temor e reverência quando se exigia mudá-la de um lugar para outro os levitas nem sequer deveriam olhar para ela apenas uma vez ao ano permitia-se ao sumo sacerdote ver a arca de Deus mesmo os filisteus gentios não haviam ousado remover a sua cobertura anjos do céu invisíveis sempre acompanhavam em todas as suas viagens a irreverente ousadia do povo de Betisemes foi prontamente punida muitos foram feridos de morte simultânea os sobreviventes não foram levados por este juízo arrepender-se de seu pecado mas apenas a olhar para a arca com um temor supersticioso ansiosos por se livrarem de sua presença e não usando contudo afastá-la os Betisemitas enviaram uma mensagem aos habitantes de Kiriath e Gearin convidando-os a levá-la com grande alegria os homens deste lugar receberam o sagrado receptáculo sabiam que ele era o penhor do favor divino aos obedientes e fiéis com solene alegria levaram-na a sua cidade e a colocaram na casa de Abinadab Levita este homem designou seu filho Eleazar para cuidar da mesma e ela lhe ficou durante muitos anos durante os anos que se passaram desde que o Senhor se manifestara pela primeira vez ao filho de Ana vier a vocação de Samuel ao ofício profético a ser reconhecida por toda a nação transmitindo fielmente a advertência divina a casa de Eli por penoso e probante que tivesse sido este dever Samuel dera a prova de sua fidelidade como mensageiro de Jeová e o Senhor era com ele e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra e todo Israel desde Dan até Berseba conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor os israelitas como uma nação continuavam ainda em estado de irreligião e idolatria e como castigo permaneceram sujeitos aos filisteus durante esse tempo Samuel visitou as cidades e aldeias por todo o país procurando envolver o coração do povo ao Deus de seus pais e seus esforços não ficaram sem bons resultados depois de sofrerem a opressão de seus inimigos durante 20 anos os israelitas lamentavam após o Senhor aconselhou-os Samuel se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes e preparai o vosso coração ao Senhor e servi a ele só aqui vemos que a piedade prática a religião do coração era ensinada nos dias de Samuel como o foi por Cristo quando ele esteve na terra sem a graça de Cristo as formas exteriores da religião eram destituídas de valor para o antigo Israel elas são o mesmo para o Israel moderno há hoje necessidade de um tal reavivamento da verdadeira religião do coração como o que foi experimentado pelo antigo Israel o arrependimento é o primeiro passo que deve ser dado por todos os que desejam voltar a Deus ninguém pode efetuar isto por outrem devemos individualmente humilhar nossas almas perante Deus e lançar fora nossos ídolos quando houvermos feito tudo o que pudermos o Senhor nos manifestará sua salvação com a cooperação dos chefes das tribos reuniu-se uma grande assembleia em Mispah ali teve lugar um jejum solene com profunda humilhação o povo confessou seus pecados e como prova de sua resolução de obedecer as instruções que tinham ouvido investiram a Samuel com a autoridade de juiz os filisteus interpretaram essa reunião como um conselho de guerra e com uma grande força saíram para dispersar os israelitas antes que chegassem seus planos à maturidade a notícia de sua aproximação causou grande terror em Israel o povo rogou a Samuel não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós para que nos livre da mão dos filisteus quando Samuel estava no ato de apresentar um cordeiro como holocausto os filisteus se aproximaram para a batalha então o ser poderoso que descera sobre o Sinai por entre fogo fumo e trovões que dividira o mar vermelho e abrira caminho através do Jordão para os filhos de Israel manifestou novamente o seu poder uma terrível tempestade enrompeu sobre a hoste que avançava e a terra ficou juncada dos cadáveres dos grandes guerreiros os israelitas tinham ficado em silencioso pavor a tremer com esperança e medo quando viram a matança de seus inimigos souberam que Deus havia aceitado seu arrependimento embora não estivessem preparados para a batalha tomaram as armas dos filisteus mortos e perseguiram o exército fugitivo a Bet-Kar esta assinalada vitória foi ganha no mesmo campo em que 20 anos antes Israel fora ferido diante dos filisteus tendo sido mortos os sacerdotes e tomada a arca de Deus para as nações bem como para os indivíduos o caminho da obediência a Deus é o caminho da segurança e da felicidade enquanto da transgressão apenas leva ao revés e à derrota os filisteus foram agora subjugados de maneira tão completa que entregaram as fortalezas que haviam tomado a Israel e abstiveram-se de atos de hostilidade por muitos anos outras nações seguiram este exemplo e os israelitas gozaram paz até o fim da administração unipessoal de Samuel a fim de que essa ocasião não fosse jamais esquecida Samuel ergueu entre mispa e sem uma grande pedra como memorial chamou seu nome Ebenezer a pedra da ajuda dizendo ao povo até aqui nos ajudou o senhor a pedra a pedra a pedra Obrigado.